Você sabe o que é migração digital? Até 3 de abril de 2016, todos os canais de TV na sua região vão desligar a transmissão do sinal analógico e completar a transição para o digital. Com um ano de antecedência, você vai ser informado do desligamento com avisos, como os que estão aparecendo na sua tela agora. A TV Brasil poderá ser vista no sinal digital no canal 2.1. Além do site oficial destacado, você pode se informar em nossa página ebc.com.br barra migração digital. Com o sinal digital, a TV Brasil continuará a levar informação, esporte, arte, conhecimento e a programação infantil com a qualidade que você já conhece. Tudo isso com muito mais recursos e possibilidades de interatividade. Migração digital, acompanhe na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto